Abertura O Mário só faz as coisas direitas Você está pensando que o nosso chefe faz as coisas erradas E está muito enganado Sem movimentos bruscos aqui, pelo amor de Deus Está aqui, atestado de saúde O bicho está com O bicho está com catapora, cachumba É tudo fresco o negócio Ele sai voando e volta no dedo Qual é a raça deste falcão? Tem alguma raça? Ele é Falcon Femuralis Falcon Femuralis Ele é conhecido como Falcão de Coleira Ele vai dar uma cagada Aê! Aê! Fica nervoso Eu estou falando Eu estou seguindo Ele vai dar uma cagada Sabe como é o nome dele? Oi xerife, tudo bem? Esse é bicho, é do demonio Xerife, você quer ser meu amigo? Eu tenho uma pergunta para fazer para o xerife Pode fazer O xerife, quando você está voando lá na selva Você está voando, né? E daí você tem os amigos E agora você está voando com o Mário Lá na pousada, né? E você fica voando Olha a cagada Foi uma cagada bonita E você faz cocô E você gosta de fazer cocô Ele come só codorna Ele corre codorna O que é codorna? Ovinho de codorna? Não, é codorna Codorna inteira, Amanda A ave codorna Acabou o bicho, hein? Ai, que absurdo, gente Que coragem é essa? Não come frango Mas você não dá raçãozinha para ele? Não dá para comer ração, Amanda Mas é viva ou morta? Morta Ah, bom, né? Porque não teria coragem de matar a codorna Para dar para ele comer Não, mas alguém matou para ele comer Mas pelo menos não foi você, né? Não, eu não Que você não pode fazer isso Pronto, já enxame a linguiça aqui ou posso ir embora? Já pode ir embora A gente deixou a linguiça A gente estava mostrando o xerife É, mas... É, eu perdi a minha trilha A gente ia for embora Perdeu a trilha O nosso amigo DJ Elmo Daqui a pouquinho o papo reto Teremos aqui O irmão está meio arisco com o menino ali, hein? Regina Fonseca Regina Proença É meio grande o passarinho do chefe, né? É meio grande Ele é meu amigo Por favor, Marcos, apresenta aí para lá Regina Proença Professora, tradutora, graduada em filosofia Mitologia Mitologia é legal, hein? Ela vai falar sobre Dalai Lama, Mahatma Gandhi Isso, ela que traduziu o livro do Mahatma Gandhi aqui em português, né? Nossa, é que sim Fera, a mulher é fera Falando em fera, deixa eu levar a minha Muito bem, porque eu preciso ligar o ar-condicionado Ela está quente aqui agora Está uma maçã, né? Cagada bonita está aqui, viu, que deu? Eu chamo a Ellen comigo Muito bem Elmo, obrigado pela sua presença aqui Lembrando que o programa dele